Quando uma mulher ingressa no mercado de trabalho ou em alguma instituição de ensino, ela está conquistando mais do que qualificação profissional ou fonte de renda. Com a criação da Rede Lilás, diversos serviços públicos são articulados de modo a atenderem a realidade feminina. A Odete e a Fabiane são exemplos de mulheres que, desta forma, alcançaram a própria autonomia. A maioria das mulheres que tinham que trabalhar fora, mesmo que não tinham muita qualificação como eu, tinham que pegar um serviço menosprezado. E hoje, tem bastante oportunidades. Eu estou na construção civil, que é uma área que está bem abrangente, mas tem vários outros cursos do Pronatec que as mulheres podem fazer. Esse curso é fundamental. Eu nunca tinha visto, assim, de nenhum lugar, dar um curso gratuito, um curso técnico gratuito numa instituição como o Senai, porque é uma instituição conhecida por todo lugar. Aqui, a gente aprende vários assuntos, a gente vê na realidade como é e a gente tem mais oportunidades. Quem é dedicado, se esforça, tem muitas chances. Eu fui indicada pelo meu professor para trabalhar numa empresa. Outra colega minha também foi. Uma coisa vai levando à outra. Atenção à saúde da mulher, transferência de renda e créditos financeiros para o empreendedorismo feminino são algumas das ações que integram a Rede Lilás. O crédito Lilás foi criado pela Secretaria de Política para as Mulheres e é executado pelo Banrisul. O programa visa possibilitar que essas mulheres consigam a sua independência financeira por meio de uma orientação para o crédito que possa ser aplicado na geração de trabalho e renda e na produção. O crédito Lilás está disponível em qualquer instituição de microcrédito conveniada com o Banrisul, que executa o programa gaúcho de microcrédito. financia de R$ 100 a R$ 15 mil, de uma forma facilitada, além de proporcionar a essa mulher que está inclusa no programa, a ter orientação para o crédito. Uma das portas de entrada da rede é o telefone Lilás, que auxilia nos casos de violência doméstica e orienta para os serviços de atenção à mulher, garantindo direitos e oportunidades para uma vida mais digna. Eu me sinto muito feliz, sinceramente, eu me sinto muito bem mesmo, comigo mesma, porque eu fiz o curso, foquei naquilo, procurei, encontrei o emprego que eu estava procurando realmente. Consegui o emprego, agora eu tenho o meu dinheiro, não dependo de ninguém e é o que as mulheres devem fazer, ir atrás, procurar, porque todo lugar agora tem curso, tem gratuito, várias pessoas incentivando, então elas têm que ir atrás, procurar e se qualificar, porque vai ser bom para elas e para o futuro delas.